E aí galera, tudo beleza? Hoje eu tô trazendo aqui Disney Heroes, é isso mesmo galera, um game que dá Disney, onde a gente tem os nossos heróis né Tenho coisa aqui na caixa, tenho duas caixas grátis, vamos abrir as caixas aqui com vocês Veio só fragmento nessa, ou seja, nada de bom Vamos voltar aqui, vamos abrir uma caixa de diamante, deve ter mais chance de vir algo bom Veio três fragmentos da menininha aqui, aí já é bom porque talvez eu consiga evoluir ela Aqui em acesso, vamos sem dedicar meus diamantes E aqui a gente tem a campanha do game, ah não, na verdade eu posso vir aqui em heróis, vamos ver se tem algum que eu possa Aqui ó, eu ganhei esses diamantezinhos aqui, mas eu preciso de muito mais, eu preciso de 20, eu ganhei só 3 né Vamos equipar aqui, a gente pode melhorar aqui ó, os personagens, eles ficam mais fortes e destranham novos poderes né Agora ela não é mais branca, ela tá nível verde ó, ganhou mais dano base, mais poder Veio um elemento surpreso, dá um direita no queixo, mas próximo, causando bastante dano, 260 nesse jogo é bastante dano viu galera Aqui ó, vou mostrar pra vocês os personagens que a gente pode destrancar, acredito eu que eles ainda vão adicionar muitos personagens Porque a Disney tem muito, muito mais personagens que isso né galera Opa, tem coisa aqui nos correios, vamos reivindicar tudo aqui que veio nos correios Vai aqui pro início agora, vamos aqui para a campanha do game, estou no capítulo 1 Vamos nessa estação de rua aqui, próximo Aqui está minha equipe toda poderosa, 885 de poder de luto e vamos começar né Aí eles estão dentro de um jogo e tem que matar esses infectados aqui que estão aparecendo dentro do game Tá sendo bem fácil, vamos aqui já para a próxima área Não consigo acelerar viu galera, tem que estar VIP para poder acelerar a partida Aí tem que ser na velocidade padrão aqui mesmo Já posso usar o poder de um dos personagens, mas eu vou esperar chegar na próxima área Porque aí eu já desço os sarrafos nos caras de uma vez Vamos ver ó, olha lá, estão tudo contaminados ó Está de atacura por causa do vírus aqui que tem dentro da história do game né O game tem uma historinha própria E passei bem fácil né, vocês viram, meus personagens estão bem fortes E como é um grupo bem grande contra pouco nível, fica bem de boa Opa, subiu o nível da equipe Estrancou o capítulo 2 Continuar aqui, estrancou o capítulo 2 sendo que nem estou perto né, deles Vocês viram o tanto de luto que ainda tem para poder chegar no capítulo 2 né galera Agradecer mais o sarrafo nos caras aqui ó Geralmente esses tanques ficam na frente e demoram um pouco mais para matar Só que esses marcos ficam atrás e demoram rapidão, só umas porradinhas eles já eram Para a próxima área Vamos lá, vamos para cima deles Esse de espada tem dano e tanca um pouquinho né, só que ele tanca menos um pouco de bastão, de forrete Para quem gosta dos filmes da Disney vai reconhecer todos os personagens né Vamos lá, começar a usar os poderes de equipe todos Desceu o sarrafo nos inimigos todos Bem fácil, bem de boa aqui Acabou Mais uma vitória, mais 3 estrelas Vamos lá, continuar aqui Provavelmente tem medalha aqui para a gente me indicar como todo game nesse estilo Tem mais? Não, não tem não Tem heróis aqui, vamos ver Vamos melhorar a menininha aqui Equipar aqui E esse daqui eu não sei onde que eu encontro Ainda não destranquei Ou seja, eu não consigo deixar ela nível verde Voltar aqui, vamos ver se tem algum Também não vai ter jeito de upar essas insígnias, nem essas Esse daqui tem Vamos equipar aqui, vamos promover ele Agora ele está mais forte Para uma onda de gelo contra o inimigo mais próximo Achei que ele ia dar muito dano em área Só que ele não dá muito dano em área não, só na ult dele Na verdade não é uma ult né Eu também posso farmar galera Por exemplo, eu venho aqui ó E dou um ataque aqui ó Aí eu já ganho as coisas Vamos dar mais um ataque aqui Aí é mais fácil para mim conseguir aquelas pecinhas que eu estava pegando agora né Vou botar aqui É, não destrancou o outro ali ainda né Aqui dá para mim ver o tanto de coisa que ainda vai ter ó Conforme eu for passando né Mercado, coliseu, guildas, porto, provas, missões, surto, patrulhas da cidade Mercado, mercado, negro, classificação, mega-mart, aprimoramento e arena né Tudo eu vou destrancar conforme eu for upando a minha equipe né Eu ainda não tenho a equipe muito forte Onde que é que eu vejo o mesmo nível da equipe? Acho que é aqui em heróis? Não lembro, mas apareceu já hoje Aqui temos as notícias do dia né Vou botar aqui para a campanha Inclusive dá até para upar a equipe com esse negócio de ataque Vamos ver se eu vou conseguir upar aqui mostrando para vocês Vamos ver se é a hora que eu fechar Não, não upou Mas geralmente dá para upar Só fazendo aquilo ali e ele upa Ou seja, é interessante, é interessante E galera, eu já vou ir deixando o vídeo por aqui né Espero que vocês tenham gostado Se inscreve-se e avaliado Deixa seu curto, seu gostei e se inscreve se você ainda não for inscrito Como sempre está deixando aqui na descrição Para quem quiser baixar e conferir o game Com seu celular Controlar vários personagens da Disney né Enquanto eles tentam salvar o mundo aqui né Então é isso aí galera, valeu Até o próximo vídeo